Oito engenheiros demitidos pela empresa aeroespacial americana SpaceX apresentaram nesta quarta-feira uma ação judicial, acusando o dono da empresa, o magnata Elon Musk, de fomentar abusos trabalhistas e uma cultura sexista dentro da companhia. A queixa civil apresentada em um tribunal de Los Angeles sustenta que Musk demitiu as quatro mulheres e quatro homens depois da publicação de uma carta aberta detalhando as preocupações e pedindo ao Conselho de Administração que se distanciasse do chefe da companhia. O texto afirma que Musk se coloca como líder de um novo e corajoso mundo de viagens espaciais, mas dirige a empresa na Idade Média. A carta também diz que o empresário trata as mulheres como objetos sexuais com piadas obscenas e ameaças de demissão. Os trabalhadores demitidos tinham apresentado uma queixa à Junta Nacional de Relações do Trabalho, que foi paralisada por uma ação judicial de Musk, que busca interrompê-la. De acordo com a ação, a SpaceX alimentou um ambiente de trabalho hostil, onde as piadas sobre assédio sexual eram comuns, as mulheres ganhavam menos que os homens e os trabalhadores que reclamavam eram demitidos. Agradeço a pescai, que os homens que os homens estão com o desempenho. Agradeço a pescai e que os homens que os homens estão com o desempenho. Obrigado.